e aí galerinha que curte canal ferramentas e dicas professor marinho na área direto do quintal oficina gente gente trouxe esse aparelho arno 40 centímetros silêncio e força alegando que mesmo trabalhava meia hora aí travava gente gente trouxe já um quinto completo já foi feito a revisão trocado bucha eixo ele tinha em casa trouxe pra gente trocar então a gente vou aproveitar esse defeito vou fazer um revisão geral pra vocês como identificar os fios de ligação do nosso estator nosso ventilador arno silêncio turbo força 40 centímetros uma revisão como ligar ele na chave pra vocês no passo a passo vamos lá vou fazer logo essa revisão aqui pra vocês depois eu vou colocar no local vou mostrar a vocês como identificar os borne deixa eu preparar aqui o nosso habitante aqui você preste bem atenção galerinha vou testar com o nosso testezinho sério pra vocês verem o passo a passo essa aula de revisão gente já tem na playlist do canal vocês vão lá e assistem os vídeos tanto a ligação da chave como a identificação do fio como eu vou ter que trocar esse kit completo e vou ter que trocar tudo vou fazer essa revisão pra vocês o vídeo pode ficar um pouco longo gente mas é muito pedido de revisão que eu vou fazer primeiro passo gente eu peço a vocês que não fosse que no canal que se inscreva desce aquele like de joinha faça um comentário e divulga o vídeo nas redes sociais de vocês galerinha assiste o vídeo até o final e não pule os anúncios que os anúncios é o patrocinador do canal aqui do véio no fim do mês vem a verba do youtube para ajudar o véio aqui na minha já então eu vou ensinar vocês novamente o passo a passo com o nosso testezinho sério o nosso estator arno é constituído de quatro fios quatro bornes um linha e três velocidades de antemão gente antes de testar eu vou dizer a vocês que o linha do arno é o vermelho o branco velocidade alta o azul velocidade média e o preto velocidade baixa mas caso vocês peguem uma bobina rebobinada com cores diferentes vocês vão saber identificar qual fio linha e quais são os fios das velocidades certo galera assiste o vídeo até o fim pode ficar um pouco demorado gente mas é uma revisão geral vamos escolher um dos fios e vamos testá-los simultaneamente na nossa teste no nosso testezinho sério vamos tirar isso aqui vamos pro azul vou colocar azul aqui como referência o que der menor luminosidade gente é o linha e os outros velocidades vou deixar aqui um pouco separado vou botar uma fitinha esse azul para nós localizarmos os outros ficando os três vou ligar no nosso testezinho sério e vocês olhem a luminosidade dos fios azul com preto olha a luminosidade da lâmpada azul com branco e azul com vermelho vocês estão vendo gente que eu falei o que for menor luminosidade a luminosidade está aqui para vocês verem novamente gente azul com vermelho com preto olha a luminosidade da lâmpada a bobina está rodando azul com branco olha a luminosidade da lâmpada e azul com vermelho olha a luminosidade da lâmpada indicando gente menor luminosidade indicando que o linha é o vermelho e vocês também encoste para a carcaça que não pode dar fuga para a massa se der fuga para a carcaça se acender a lâmpada defeito gente bobina e curto ou vazando corrente ou tensão então vocês não já sabem que está com defeito novamente azul com preto azul com branco e azul com vermelho indicando gente que o vermelho é o linha e não pode dar fuga para a carcaça vou fazer também gente ensinar vocês com multímetro digital quem não tem ver a série em casa e é bom fazer viu gente tem no vídeo também na playlist tem como fazer o testezinho sério vocês vão lá tem um passo a passo galera colocar aqui na escala pegar um fiozinho aqui colocar no azul o mesmo que a gente pegou como referência pode ser qualquer outro gente vamos continuar no azul porque o azul a gente já começou no azul né colocamos aqui numa pontinha de prova para auxiliar gente eu vou mostrar a vocês agora o passaporte no multímetro é diferente gente o que der maior resistência ômica é deixa eu ver uma posição para vocês verem aí gente fica melhor assim o que der menor resistência maior resistência ômica é o linha gente azul com preto vocês estão vendo que está dando 0 50 alguma coisa eu não estou vendo direito veja aí azul com branco 0,93 e azul com vermelho 216 gente indicando e o maior resistência ômica é o fio linha mesma coisa do nosso sério então galerinha uma vez identificado vou ensinar vocês a ligar na chave gente revisão geral já identifiquei vocês estão vendo menor luminosidade no teste série fio linha maior resistência é resistência ômica no nosso multímetro digital fio linha essa nossa chave gente é constituída de seis bornes esses dois finos aqui o pino central é um jump simplesmente é um jump o pino central é o linha comum as três rotações que são em cima na própria base dele atrás tem uma nomenclatura az azul pr preto e br branco vm vermelho imr marrom já tem aqui para vocês não errarem mas eu ensinei a vocês a medir também no teste e vou ensinar como vocês ligarem na chave o fio do cabo de força galera o fio do cabo de força do nosso ventilador o fio do cabo de força preste atenção é ligado um azul no pino central da chave e outro nenhum do fio jump da chave ficando assim um pino central e outro jump o vermelho gente que a gente identificou que já é o linha é ligado junto do marrom do jump vm tem a letra o pr gente é o preto é ligado numa das velocidades o azul é a velocidade mínima az e o branco br r ficando assim eu vou ligar aqui na nossa testezinho certo para vocês verem velocidade 1 velocidade 2 velocidade 3 fraca média forte e desliga velho vocês estão vendo que estão girando então essa maneira também galera de vocês ligarem na chave cabo de força pino central e jump velocidade dos 3 pinhos de cima e o linha é o do jump rápido pronto gente não tem como vocês errarem mais agora eu vou colocar ele no local para vocês verem o passo a passo esse vídeo já ficou para quem já é adiantado no canal gente é só uma revisão agora eu vou ligar ele para os novatos vou fazer essa montagem gente esse passo a passo o vídeo pode ficar um pouco longo gente mas é uma revisão e uma aula já de uma vez só porque vocês pediram muito eu tenho que atender o pedido de vocês não esqueçam gente não pule os anúncios que ajuda na monetização do canal dá uma força para o velho aqui nesse tempo de coronavírus o bagulho está meio louco desconectamos aqui embaixo gente para não quebrar nosso painel com cuidado que ele é meio durinho mesmo ligamos aqui olha aqui gente do mesmo jeito a ligações vermelho junto com o jump o outro central e os outros velocidades aí tiramos nossa gradezinha aquela que quiser sair a gente tira a grade também bota aqui o alicatezinho de bico a gente desconecta gente já que eu já ensinei a vocês quem quiser tira uma foto gente quando vocês forem mexer o local aqui vocês tiram uma fotozinha para decolar até pegar a decolar na cabeça porque você tem que aprender não é nem decorar em todos os motores o sistema é o mesmo decorar é para gente burra tem que aprender vamos tirar nossa hélice assim assim de uma chavezinha a gente tira aqui não é melhor vamos tirar aqui fechamos o nosso botão de oscilação uma serrinha do copo tirar aqui o jogo de engrenagem vamos tirar você irá nossa cartão olha só vamos tirar uma saca e aí tira nossa temos a grande uma vez desconectado vamos tirar o nosso estator aqui fechamos o fio tirando o estator antigo realmente ele está com uma folga muito grande folga central vai para a revisão depois eu faço um vídeo revisando ele para vocês vamos notar o outro um paninho aqui para tirar essa poeira aqui do vizinho vamos colocar logo ele para vocês verem passa por aqui pelo buraquinho vamos lá 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 Deixa eu colocar. Vou pegar o parafuso daqui, desse daqui, não vi. É só montagem. Vou pegar o parafuso daqui, desse daqui, desse daqui, desse daqui, desse daqui, desse daqui, vou pegar a galerinha que caiu aqui, não estou vendo. Aqui, assim. Aqui. Vamos fechando. Vamos passar por baixo, buraquinho aqui. Vou conectar, gente. Cabo de força eu vou deixar por outro. VM, vermelho, galinha, junto com o Jampio. VM, vermelho, junto com o Jampio. PR, preto. AZ, azul. E branco. Central e Jampio. Vou colocar aqui a nossa pecinha. Segura o fio. Vou ligar aqui de novo para vocês verem na nossa série. Não ficou. Velocidade 3. Olha a luminosidade, gente. Velocidade 2. Velocidade 1. Pronto, galera. Pronto, galerinha. Agora vamos montar. Pronto, galerinha. Vou botar um copozinho A churru está aperreada Vou ligar agora direto Para vocês verem As três velocidades Filé filé Então galerinha Essa é a maneira Simples, prática De se trocar o nosso kit Nosso ventilador no silêncio 40 cm Fiz uma revisão De como se ligar a chave E como se identificar Os borros de ligação do motor Desculpa aí galerinha que hoje o cachorro Estava meio exaltado Então vou lá galerinha Professor Marinho Está se despedindo Quem gostou dá um like Se inscreve no canal Faz um comentário e compartilhe o vídeo Gente, pratique E assista os vídeos até o final E não pule os anúncios Galerinha Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau